Todo mundo na foto É a foto aqui Fala, Frucote Tudo bom, Jardim? Vamos cancelar O dia tá muito ruim Vamos te ver Fala, Fala, Fala Jardim Boca Fala, Fala 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Quantas latinhas tem aí, Genica? Olha a linha do ruim aqui, olha! Boa noite! Você é chico? Vamos lá, gente! Vamos lá, baby! Vamos lá, baby!